A ação de vândalos vem provocando dano ao patrimônio público em um dos pontos mais importantes, pontos turísticos aqui de Aracaju, a Orla da Atalaia. Além de cabos de energias furtados, o ato registrou luminárias quebradas, brinquedos danificados e pichações. A fiscalização mostra os exatos locais onde os fios foram arrancados. Ações de vândalos viram a constância em Aracaju. Nos últimos três meses, houveram diversas ocorrências, incluindo furto de cabos de energia e refletores, pichações e brinquedos que foram danificados. O prejuízo gira em torno de 500 mil reais. Tem se tornado uma prática que tem sido combatida, tem sido fiscalizada, mas infelizmente continua acontecendo esse tipo de crime em nossa capital. O alvo dos vândalos dessa vez foi o espaço maravilhoso Mundo da Criança na Orla de Atalaia, importante ponto turístico da cidade. Cabos de redes foram furtados. Os vândalos já foram identificados e encaminhados para a delegacia. E agora a fiscalização está sendo intensificada. De acordo com a diretoria de Orlas e Parques, a partir de suspeitas, as áreas que estão tendo ações de vândalos serão monitoradas para detectar esse tipo de atividade criminosa. Há poucos dias mostramos também o drama de quem passa pela Orla Sul e que acaba se sentindo inseguro com a falta de iluminação do local. A única luz é dos faróis de automóveis que passam pela localidade. Segundo a Insurbe, a redução da iluminação na Orla Sul é devido à preservação da área ambiental onde fica o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O presidente da Insurbe lembra que o apoio da população é essencial para denunciar atos de vandalismo, podendo inclusive anexar fotos e vídeos. Nós fazemos a ronda com a Guarda Municipal. Durante o dia tem os fiscais da própria Insurbe, os agentes de trânsito da SMTT que fiscalizam. Mas é impossível você fiscalizar a cidade toda. Por isso que a gente conta com a colaboração, com a contribuição da própria comunidade. As pessoas podem denunciar através do 153, que é o telefone da Guarda Municipal, através do 190 da própria Polícia Militar e através também da ouvidoria da Insurbe 3021-9908. Ou através do próprio site da Prefeitura, via ouvidoria geral da Prefeitura ou ouvidoria da própria Insurbe. E aí você tem até a possibilidade de anexar fotos, anexar vídeos, sem precisar de nenhum tipo de identificação.